Nossas crianças, elas estão passando muito tempo diante da televisão. E vocês sabem que a televisão, cada vez mais, tem programações terríveis que destroem a nossa mente. Olha só o que nosso filho ele vê em uma semana. 3.525 cenas de violência, 1.385 cenas de nudez, 7.625 cenas de nudez,